E segundo o painel do vacinômetro de Minas Gerais, três bilhões oitocentos e oitenta e quatro mil cento e cinquenta e duas pessoas já foram vacinadas com a primeira dose da vacina. Já com a segunda dose foram um milhão novecentos e sessenta e dois mil trezentas e oitenta e oito aplicações. Em todo o estado, na primeira dose, oitenta e nove vírgula zero dois por cento das doses foram aplicadas em relação aos grupos prioritários. Já com a segunda dose foram imunizados quarenta e quatro vírgula noventa e oito por cento deste grupo. O painel acompanha a aplicação das vacinas em combate ao novo coronavírus, além das doses que são distribuídas e aplicadas em Minas Gerais. Em Poços de Caldas foram aplicadas cinquenta e oito mil e sessenta e seis doses da vacina. Olha só, vamos falar de Poços de Caldas? Boletim de ontem à tarde, do finalzinho da tarde de ontem. Depois de um bom tempo, não tivemos um registro de óbito de Poços Caldense, de munícipe aqui, mas ele segue com duzentos e oitenta e quatro óbitos. O detalhe de ontem é o seguinte, tivemos um número negativo, que é o que eu falo na sequência. Subiu para noventa e cinco vírgula oitenta e nove por cento a taxa de ocupação de leitos de UTI aqui em Poços. Agora são setenta leitos ocupados, sendo quarenta e dois por pacientes confirmados e residentes em Poços, o que corresponde a cinquenta e sete vírgula cinquenta e três por cento. Vinte e oito por pacientes residentes em outros municípios, o que corresponde a trinta e oito vírgula trinta e seis por cento da ocupação. As vinte e oito internações de pacientes de outras cidades são Ibitura de Minas, um paciente, Monte Belo, Toledo, Cabo Verde, Conceição do Rio Verde, Caldas, Juruáia, Divisa Nova, Cambuí, Três de Bandeira do Sul, Campestre, Quatro de Andradas, Botelhos e Cinco de Machado. Ainda segundo o relatório da doença, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, são oito mil setecentos e sessenta e cinco casos positivos. Destes, sete mil quatrocentos e vinte e seis pacientes estão recuperados. Novecentos e oitenta seguem isolamento domiciliar. Quarenta e dois estão em unidade de terapia intensiva e trinta e três em alo leito clínico. São oitenta e oito novos casos em relação à última atualização. O município registra duzentos e oitenta e quatro óbitos em função da Covid. O boletim segue com dois óbitos em investigação. Dentre os oito mil setecentos e sessenta e cinco casos positivos no município, cinquenta e um vírgula dois por cento se refere a pacientes do sexo feminino. A faixa etária de maior incidência é dos trinta aos trinta e nove anos, o que corresponde a vinte e dois por cento dos casos. O boletim contabiliza cento e oitenta e sete óbitos de não residentes e informa que já foram realizados aqui em Poços de Caldas, somando às redes pública e privada, cinquenta e dois mil e setenta e dois testes e exames. A gente fala também da Secretaria do Estado de Saúde, boletim, este sim, de agora há pouco. Nas últimas vinte e quatro horas foram registradas duzentas e cinquenta e oito mortes em função da Covid. O boletim, com atualização na manhã de hoje, mostra que são trinta e seis mil setecentos e cinquenta e três óbitos. Ontem eram trinta e seis mil quatrocentos e noventa e cinco. O Estado registrou um milhão quatrocentos e quarenta e dois mil quatrocentos e trinta e dois casos confirmados pelo coronavírus. Ontem eram um milhão quatrocentos e trinta e três mil quatrocentos e oitenta e um casos. Um aumento de oito mil novecentos e cinquenta e um casos positivos no Estado. O informe aponta ainda que, até o momento, são setenta e três mil quatrocentos e setenta e três casos em acompanhamento. Um milhão trezentos e trinta e dois mil duzentas e seis pessoas se recuperaram da doença no Estado.